Isto é um assalto, meus senhores! Grande estreia de TVI Eu tenho uma bomba. A teia Pensas que Deus nosso Senhor te perdoa, Deus? Dos castelos da Escócia Para a cidade mais genuína de Portugal Onde há segredos Queres resolver este mistério? A verdade está por um fio Preciso arranjá-lo sem tido para isto tudo Vamos arranjá-lo juntos Nunca, desiste A grande conspiração vai começar Eu lutei tanto por isto A teia fica fora disto